E os teus pés nunca pisam no chão E a cada passo teu Sem saber eu troco o meu Como se pisasses o meu coração E até as boas Com o mundo mas depois de quando vou Morar o meu dia 5 Tá aqui as cárche probando no chão E eu já não posso Vais que ver Nestas certo Eu não te vamos que no chão Quem és tu? Quem és tu? Miúda Nesse subsalvo Nesse salvo alto Quem és tu? Miúda Que me atormentas Em câmara lenta Quem és tu? Miúda Miúda Quem és tu? Opa! É dos momentos Em que lasco Que não passa-se De um novo lasco A fantasia De um pobre coração Se calmo eu O senti nela Ou a paz Feita na janela Nem sequer Eu sei Se existe outra Que me atormentas Eu sei Tu? 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 E mais rompeza, E a festa que se levava, E o bebê, E o bebê, Calhares tu, E o jura, Calhares tu, E o jura, Pensa subiçado, Pensa voado, Calhares tu, E o jura, Que me dá comprensas, Em câmara dentro, Calhares tu, E o jura, 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 E o jura,